Se você está procurando pelos melhores cupons de desconto da Kabum, então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como você pega, resgata de graça os melhores cupons de desconto da Kabum para você ganhar muito desconto, aproveitar os melhores cupons e pagar muito mais barato com desconto. Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui? Eu, Alex, com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, pessoal, mais um vídeo sobre cupons de desconto. Hoje os cupons são da Kabum. Então agora, pessoal, eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Kabum, te mostrar como é que você pega esses cupons de desconto. Lembra do que funciona tanto pelo seu celular, quanto pelo seu computador. Funciona da mesma maneira para você pegar esses cupons. Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top! Beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Kabum. Então, nesse vídeo, melhores cupons para você pegar aqui da Kabum e comprar, pessoal, coisas aqui no caso, produtos, computadores, televisão, tudo na promoção com os melhores cupons de desconto. Então, para você pegar esses cupons, você pode utilizar, pessoal, o site do Cuponomia, que também tem aplicativo de celular. O Cuponomia, pessoal, é parceiro da Kabum e entrega os melhores cupons de desconto da Kabum para você comprar com os melhores cupons, as melhores promoções e as melhores ofertas, ok? Eu sempre utilizo, pessoal, o Cuponomia para pegar cupons de desconto em lojas online. Então, presta atenção que agora é a parte mais importante do vídeo, porque eu vou te mostrar como você pega os cupons de desconto e como você também pode ganhar dinheiro com isso. Então, presta muita atenção. Olha só, pessoal, eu vou deixar para vocês, aqui no primeiro link da descrição do meu vídeo, o link para você se cadastrar no Cuponomia. Então, clica no link da descrição, se cadastra no Cuponomia. Depois que você se cadastrou, você vem aqui em busca pelo nome da loja e coloca Kabum. Aqui, pessoal, Kabum. Clica em cima, ok? Tá aqui, olha só, pessoal, vários cupons de desconto, tudo de graça. Olha quanto cupom. Olha quanto cupom, pessoal. Olha isso. Olha isso. Ver cupom, ver cupom, ver cupom, ver cupom, ver cupom, ver cupom, não para, tá? Olha quanto cupom de desconto para você utilizar. Esse primeiro cupom aqui é realize suas compras no site com 5% off no cupom Kabum. Então, dá 5% de desconto. E tem vários outros cupons, olha só. Encontramos 40 cupons de desconto para Kabum. Então, tem bastante cupom de desconto para você utilizar. Então, presta atenção, pessoal, que agora é a parte mais importante do vídeo, olha só. Se você clicar em ver cupom, tá? Você vai ser redirecionado para o site da Kabum ou para o aplicativo, se você está pelo celular, tá? Para você pegar esse cupom. Você clica em ver cupom e a cuponomia vai te redirecionar para Kabum e vai te entregar a oferta, o cupom de desconto, ok? Então, olha só, agora eu vou te mostrar como você pode ganhar dinheiro na Kabum utilizando os cupons de desconto do Cuponomia. Isso é bem legal, poucas pessoas ensinam no YouTube, ok? Então, quando você clica em ver cupom, pessoal, como eu falei para você, você vai ser redirecionado para Kabum. Se você fizer uma compra acima de R$50,00 na Kabum, com qualquer um desses cupons de desconto do Cuponomia, você vai ganhar R$5,00 de graça. Olha que legal, pessoal. Então, a cada R$50,00 em compras na Kabum, com qualquer um desses cupons, você ganha R$5,00 de graça. Alex, mas para onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro, pessoal, vai para o seu extrato do Cuponomia aqui, ó. Esse extrato aqui, você tem aqui, ó, 0,00, esse extrato vai para cá, esse dinheiro, né? Para você, os R$5,00. E quando você atingir R$20,00 de saldo no seu extrato do Cuponomia, você consegue sacar esse dinheiro para a sua conta do banco e gastar como você quiser, pessoal. Gasta como você quiser esse dinheiro. Então, acumulou R$20,00 e compra qualquer coisa. Bota o dinheiro na sua conta, bota um cartão de crédito, gasta na padaria, gasta no mercado. Gasta como você quiser. E não é só isso, pessoal. Você ganha mais dinheiro. Olha só. Você tem também direito a 2,3% de cashback. Ah, Alex, o que é o cashback? Então, traduzindo para vocês, pessoal, cashback é uma palavra em inglês. Então, cash é dinheiro e back de volta. Cashback, dinheiro de volta. Então, a cada R$50,00 em compras na Kabum, com os cupons do Cuponomia, você já garante seus R$5,00 de graça, mais 2,3% de cashback, que é dinheiro de volta. Então, se você gastou R$50,00 aqui na Kabum, você ganha os seus R$5,00, mais 2,3% de cashback. Então, de R$50,00, 2,3% do que você gastou, volta para você, para o seu extrato de cuponomia. É mais um dinheiro para você acumular até atingir os R$20,00, para você sacar esse dinheiro para a sua conta de graça. Olha que bacana, pessoal. Então, uma estratégia poderosa para você ganhar cupom de desconto de graça e comprar na Kabum e ainda ganhar um dinheirinho, uma renda extra com isso. Olha que bacana, pessoal. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.